Meu nome é Gino Pasquato e trabalho aproximadamente há 25 anos na área de fotografia. Em meados da década de 80, resolvi ir embora do Brasil e ficar um tempo fora trabalhando com fotografia. Acabei fazendo algumas coisas na área de moda e quando eu voltei para o Brasil, eu acabei abrindo meu estúdio e comecei a trabalhar com as agências de publicidade, que não eram muitas na época. O negócio foi dando certo, a fotografia é um prazer muito grande, tanto para o trabalho como na área autoral e comecei, depois de um tempo, a prestar serviço para as agências de modelo e também dando aula nas faculdades aqui da região. O meu trabalho autoral é um trabalho que acabou se inserindo muito bem nas áreas de arquitetura e decoração. Então, são fotos que mostram a minha paixão pela fotografia no sentido da arquitetura e imagens diversas do cotidiano da nossa cidade. Agora, para essa exposição, Santos, de todas as formas, que eu vou participar e que eu vou ter o prazer de participar com duas figuras que eu gosto muito, que é o Ernesto Papa e o Tadeu Nascimento, a gente passa todos os dias pelos mesmos lugares e esses mesmos lugares a gente tenta retratar com uma estética diferente, diversa daquilo que as pessoas normalmente enxergam. São imagens inusitadas do cotidiano e que eu acho que vocês vão gostar bastante.